Geraldozinho, meu amor é vocês, cara. Tá sempre nas festas que a gente tá cruzando, sempre tocando lá na minha família, minha mãe, pá. Cara, essas coisas são... Quando eu tinha 15 anos, tava assim na sala de aula, lá no fundo da sala, porque eu era bagunceiro. Aí, a mina ficava tudo falando, ah, isso aí é esse maroto, aquele gostoso que toca pra mim. E tipo assim, nessa época, tipo, eu só nem, tá ligado? Eu nem pensava em cantar ainda. Mas o cara do pandeiro já tava mandando na parada, né? Então, hoje, papo, é uma satisfação. Obrigado, papo, cara, é isso. Bora ver as mensagens aí que mandaram pra nós. Roda aí pra nós. O pagode do sorriso maroto que mais me marcou foi... Me olha nos... Pô, mas olha só. Olha o nickname do cara. Malvadão. Não, malvadão, ele falou que me olha nos olhos... O que adianta ser durão e o coração zerudo. É, também ele sofre, rapaz. Eu tenho uma frase no Sorrisas Antigas que eu falo assim, até os mais fortes não sobrevivem ao Sorrisas Antigas. Até quem não tá sofrendo sofre, não tem jeito. O Malvadão já entregou. Ele sofre com o Sorriso Maroto. Bora, Alba, próximo. Bora. Dependente é música que marcou a minha vida. Alba Velasco. Alba, essa aqui é pra você, ó. Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou Muito bom, Alba. Onde tô? Corta pra 18. Um beijo, obrigado pelo pedido. Isso é amor Tem mais aí? Tem mais uma mensaginha, vai. E olha lá, TVC. Ah, que irado, velho. Preciso ouvir. Ah, lá tá tu, hoje. Eu fiz um prê, velho. Eu fiz um prê. Valeu, Charlene. Dá um tom, prê. Dá um somzão. Uma namorada Livre e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Tem o grande amor Que lhe apoiou Que lhe deu Charlene, um beijo, obrigado Obrigado pela tatuagem. Das antigas, que é o primeiro CD, né? Quem é de vocês que temerou a letra aí? Aqui, ó. Tu mesmo. Ele fez bem bagulho. Mano aí, qual foi? Lança ali um pichelli de sorriso marotaria. Pra agora. Ele é redondinho, é bonita. Vai, vai, então. Todos os... Até com a caneta aqui. Ô, Cris, vê se me envergonha. Depois de todos esses eologistas... Calma, calma. Todos os convidados que vêm aqui. Espera aí, deixa eu posturado aqui, hein? Lança aí, lança aí, lança aí. Lança aí, lança aí. Bota um bonitão, hein, mano? Aí, ó. Bota um bonitão lá nele. Bota grandão, Cris. Pega o quadro todo. Olha lá, põe a letra do cara, amor. Calma, olha a letra do cara, amor. Cara brabo. Tá maluco, velho. Mas aí tudo bem mole. Bota um bonitão. Aí. Lá é ele, né? Lá é ele. Lá é ele. Lá é ele, caberinho. Uma salva de pau pro seu Izu Maru tá aí. Boa. Bora. É, mano. Agora chegou a hora de nós cantar uma das minhas preferidas de vocês. Ai, caralho. Bora. Bora. Então já é. Tchau, tchau, tchau.